Ocupo a tribuna neste momento para cumprimentar os alunos que participaram do quarto concurso de redação do Senado Federal, sob o tema O Brasil que a gente quer é a gente quem faz. Participaram alunos de todos os estados brasileiros e já temos os vencedores, que foi tornado público pelo Jornal do Senado e pelo site do Senado. O aluno Matheus Oliveira Farias, do Colégio Tiradentes, da Polícia Militar de Minas Gerais, foi o primeiro colocado. Ele é de Passos de Minas, Minas Gerais. Depois tivemos, em segundo lugar, uma estudante de Vianópolis, Goiás, Janaína Santana Vilela, que é do Colégio Estadual Jandira Bretas Quinan. No terceiro lugar, ficou o aluno de São Sebastião, no Distrito Federal, Carlos Vinícius do Carmo, da Escola Centro Educacional São Francisco. Esse quarto concurso de redação do Senado Federal é muito interessante porque, ao mesmo tempo em que proporciona a participação de todos os alunos do Brasil, que estão concluindo o segundo grau, permite que os melhores de cada estado venham ao Senado Federal e eles participem durante três dias da vida no Senado Federal e eles possam sentir de perto como funciona o Senado. E, ao mesmo tempo, eles vão fazer um exercício de legisladores apresentando também suas propostas para melhorar o Brasil. E eu quero aproveitar nesse momento também para cumprimentar o aluno que vai representar o Estado do Acre nessa missão, que foi o melhor colocado no Estado do Acre, que é Alex William, da Escola Craveiro Costa, em Cruzeiro do Sul, no extremo oeste do nosso Brasil, que se inscreveu com sua redação e foi classificada em primeiro lugar no Estado do Acre e vai compor o grupo que vai fazer a visita de três dias ao Senado Federal. Então, ao aluno William, lá de Cruzeiro do Sul, da Escola Craveiro Costa, o nosso cumprimento, o nosso orgulho de tê-lo como vencedor dessa etapa estadual e ter participado da etapa nacional e também por ele fazer parte do grupo de alunos que vai estar aqui no Senado de 15 a 19 de novembro, conhecendo a estrutura de funcionamento do Senado.